Então, eles são roubando a eleição minha, né? Eu fui eleito presidente da Câmara e agora eles fizeram uma manobra aí e estão fazendo a eleição, roubando a eleição minha. Mas a gente vai entrar na justiça amanhã e vamos brigar pelo nosso direito, né? Eles estão fazendo agora a eleição para eleger o Magnilson, presidente da Câmara. Você entendeu? Mas sim, eu fui eleito presidente e estou brigando na justiça. Eu perdi aqui e entrei com recurso. E agora eles fizeram a manobra e estão eleger o Magnilson presidente da Câmara. Infelizmente, hoje era para ser pautado projetos importantes de doação de terrenos para a possível Associação Viralata Vira Amor. E com certeza, mais uma vez, fazendo manobra nas costas da gente, né? Dois procuradores dessa casa fazendo manobra, juntamente com seis vereadores, querendo pautar a eleição da Câmara sem conhecimento dos vereadores. Simplesmente com requerimento, chegando de última hora aqui na sessão, sem conhecimento de seis vereadores, simplesmente com meia doze vereadores. Ou seja, faz, obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Infelizmente, aqui na Câmara, mais uma vez, está essa palhaçada aqui. A população cacoalense já está cansada com o estudo. E, mais uma vez, fazendo manobra nas costas de vereadores. Isso é lamentável. Então, assim, eu vou deixar bem claro, eu estou abandonando a sessão. Se, de repente, eu precisar de votar somente o projeto do Viralata Vira Amor, os demais projetos, estou abandonando a sessão hoje. Porque eu não aceito, eu não admito essa palhaçada que estão fazendo aqui hoje na Câmara. Dois procuradores e seis vereadores fazendo brincando com a cara do povo.